E aí pessoal, sejam bem-vindos ao penúltimo capítulo do nosso detonado de Zelda Link's Awakening. Então eu vim a esta fonte para colocarmos uma fadinha no nosso mais novo terceiro frasco, e escolhi esta porque é a mais próxima de um dos nossos pontos de teleporte. Este será um capítulo bem curto porque nós já iremos para a última área num visitado no mapa de Corolland. Só que antes nós iremos visitar a biblioteca na vila que até agora nós já tínhamos ignorado. Aqui nós temos vários tutoriais acerca do jogo para principiantes, mas a esta altura é só este livro preto que nos interessa. Memorizem a sequência deste livro no seu jogo porque você vai precisar. Ele varia de acordo com o jogo. Infelizmente não poderão aproveitar a sequência do meu jogo. Acho que são quatro ou oito sequências diferentes, não sei ao certo. E sigamos para O Ovo das Montanhas. O Ovo das Montanhas. Agora o nosso mapa está completinho e eu vou lhes mostrar. Vamos dar uma olhadinha nas memórias. Fica registrado as mensagens das All Statues que a gente leu. A aquisição dos instrumentos e registros de conversas de algumas personagens. Vamos ver a nossa primeira conversa com a Maren. O mapa também mostra a localização dos corações encontrados. Idem com as Secret Seychelles. Também mostra as salas e efeitos das Dungeons da Dampershaka. Nós ainda não vimos qual foi a última sala que a gente ganhou. E nem o painel de efeito que invoca os Wild Masters. E vamos para o topo. Aqui nós tocaremos a nossa primeira canção. Ballard of the Wind Fests. Ballard of the Wind Fests. Tchau, tchau. Tchau. E a gente se vê no nosso último capítulo, espero vocês lá.